Meu nome é Cléria, eu tenho 22 anos, eu fui ganhadora de um prêmio, de um curso no qual eu participei nas férias, que era o protagonismo social e desenvolvimento urbano sustentável lá em Paraisópolis. E agora eu vou contar um pouquinho da minha história. O Espaço Pipa é um espaço que foi comprado por um escritório de arquitetura. Ele vai ser um espaço onde vai ser construído um shopping para gerar renda, para gerar mais empregos dentro da comunidade. O objetivo do projeto foi formar líderes jovens comunitários que estejam engajados dentro da comunidade mesmo e conheçam o lugar onde moram. Eu acho que eu fui a vencedora porque existiam critérios e eu acho que eu cumpri a maioria deles ou todos eles. Os critérios eram participação, era frequência em todos os dias do curso, era também o engajamento nos mini projetos, era estar ali o processo criativo, era o processo de elaboração de mini projetos. E além disso, eu criei um documento e tal que organizava tudo aquilo que a gente tinha elaborado no dia. E acho que foi isso. Nossa, a minha reação quando eu descobri foi meio... Gente, que loucura! Não sei, não tenho ideia do que eu vou fazer com essa informação agora. Fiquei meio assim, acho que em choque um pouco. Eu achava que eu tinha a possibilidade de ganhar, mas eu não estava esperando. Mas depois comecei a organizar todo o meu pensamento e tal. Comecei a pensar sobre tudo que eu conseguiria com o intercâmbio. Pensar além já, pensando que eu estou no quarto ano de psicologia já. Estou quase terminando e preciso entrar no mercado de trabalho porque não é fácil. E é uma a mais, assim. Ter o inglês é essencial atualmente. Ter a possibilidade de ir para lá, fazer uma imersão cultural e conhecer a África. Porque as minhas raízes são africanas, né? São da periferia. Estar lá é só um processo de ganho. A reação da galera quando eu contei, assim... Eu fui contando meio aos poucos. Acho que demorou para cair a ficha. Faz parte das minhas expectativas aprender de fato o inglês. Fugir os brasileiros um pouco porque sempre orientam a gente para fazer isso. A minha homestay, ela é uma fofa. A gente tem se comunicado já há algum tempo e ela diz que é super falante e ela gosta de se comunicar. Pretendo muito aprender com ela, não só o inglês, mas aprofundar com ela. E além da cultura mesmo do país. Porque eu estou muito interessada em aprender e chegar de lá com uma bagagem da África que... Uma pessoa que morou lá de fato, sabe? Uma pessoa que experienciou aquilo. Mas o que isso é me apropriar mesmo do espaço, me apropriar da cultura e chegar com a cara da África. Essa experiência para mim, assim, de transformação para o Brasil mesmo. Eu quero trazer a minha experiência como uma experiência que deu certo. Uma experiência que é possível fazer intercâmbio saindo da periferia, sim. As portas se abrem às vezes e eu agarrei a oportunidade fazendo o curso Protagonismo Social nas minhas férias. Meio que sem saber que objetivo que eu tinha chegando ali. Eu ganhei essa oportunidade, eu abracei e estou voltando com a minha experiência. E tentar transformar, porque não vale a pena a gente conhecer sem ter a possibilidade ou ter a vontade de transformar as pessoas. E mostrar que muitas vezes é possível, mesmo a gente não acreditando que seja. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto